Olá, estamos iniciando mais um programa Memória Viva. Hoje entrevistando o radialista Ronaldo Tavares da Silva, presidente da Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte, Sossern. Ronaldo Tavares da Silva é natalense, 46 anos, radialista profissional desde 1989. Ingressou no movimento político associativista aos 18 anos, como forma de garantir a representação do Rio Grande do Norte no Movimento Nacional das Pessoas Cegas. Foi presidente do Conselho de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência por dois mandatos. Atualmente é presidente da Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte, Sossern, completando seis mandatos. Para nos ajudar na entrevista de Ronaldo, estão conosco Elenildo de Lima da Silva, que é radialista, e a professora e pedagoga Ivoneide Damasceno. Ronaldo, é um grande prazer tê-lo aqui. Também agradecemos a presença da professora Ivoneide Damasceno e do radialista Elenildo. Ronaldo, nós gostaríamos, antes de mais nada, que você ficasse à vontade aqui conosco, contando toda a sua história. E nesse primeiro bloco, nós vamos querer saber a sua infância, onde que você nasceu. Foi Natal, né? Porque eu estou vendo aqui você é Natal. que você nos conte um pouco se o problema da sua deficiência visual é genética ou foi também causada por algum fator. Minha satisfação enorme está participando, cumprimentando o professor Nicolau, os amigos aqui presentes, a Ivoneide e o Elenildo Lima, telespectadores. Eu que me sinto absolutamente em casa pelo fato de ter o privilégio de participar do programa Memória Viva, já tendo participado de dois checkmats e também de dois grandes temas, ou seja, programas hiper, mega, conceituados, apresentados pela TV universitária, bem como diversas vezes participando de entrevistas no TVU Notícias e também de reportagens, onde bem recentemente participamos falando sobre paradas em braile. Eu fiquei deficiente visual aos três anos, acometido de um sarampo. Naquele tempo era muito difícil. A medicina nessa área de oftalmologia para as pessoas com deficiência, obviamente que foi um tanto quanto difícil, mas nós não pudemos nos curvar ou fazer de uma limitação um amuleto para que sejamos tratados com pena, com paternalismo e que usemos a cegueira como forma de nos tornarmos um peso para a sociedade. Uma infância difícil, porém, quero dizer que serve-me como estímulo e como degrau para suplantar as adversidades. Quer dizer, é um exemplo de superação, não é, professor Ivoneide? A senhora aqui também é uma parte deficiente visual, não é, professor Ivoneide? É isso aí. A gente não pode se curvar diante de uma deficiência. Nós temos que enfrentá-la, procurarmos, quando é adquirida a deficiência, procurarmos nos reabilitarmos diante da dificuldade que existe, não é? O Ronaldo pode muito bem colocar o tanto quanto ele passou diante de preconceitos. eu gostaria que ele justificasse preconceitos, acessibilidade, a questão de inclusão, a questão de barreiras arquitetônicas e atitudinais que nós passamos. Desde a época que... Desde a época que nós perdemos a visão ou perdemos qualquer um dos sentidos na questão da deficiência. Eu quero frisar aos telespectadores, aos amigos que aqui estão presentes, dizer que não é fácil você ser de uma família pobre, composta por sete irmãos comigo, filho de pais sem praticamente nenhum grau de instrução. Qual bairro, Ronaldo? Me desculpa, mas qual bairro você morava aqui? Morei no bairro das Quintas, mas na parte periférica, onde as dificuldades são bem maiores. Fiquei realmente deficiente visual, como já falei, muito criança. E daí convivendo numa comunidade pobre é muito difícil, mas mesmo assim eu procurava jogar bola com as crianças, procurava interagir com as pessoas, mesmo diante de tantas dificuldades. E, claro, também sempre tive uma paixão muito grande pelo rádio, ouvindo emissoras através de rádios de ondas curtas, que naquele tempo realmente... Não tinha FM, né? Não tinha FM. Então a gente tinha que ficar buscando... Curtas e médias, né, Ronaldo? Sintonizar exatamente emissoras daqui mesmo e de outros estados, participando de programas de rádio. De forma que só fui conseguir realmente sair de casa aos 13, 14 anos de idade, quando comecei a andar utilizando a bengala e dando também os meus primeiros passos no sistema braile. Em seguida, jogando futebol de cegos, ou futebol de salão, que hoje é futebol de cinco, como queiram. Aquele do sino, né? Isso, que tem a bola que faz um barulho, onde ela contém guizos. E daí joguei durante 11 anos, participando da seleção do Rio Grande do Norte, com muita honra, com muito orgulho, muito júbilo. Jogando também pela seleção do estado da Paraíba. E de forma que ainda tivemos a primazia e o contentamento de sermos vice-campeões do Nordeste, participando, participando de um torneio no estado do Ceará e também de outras competições. De forma que nós não ficamos à margem do processo de inclusão social. A nossa infância, ela serviu para que nós pudéssemos alavancar a nossa trajetória tão vitoriosa. Uma trajetória onde, para procurar aprender o sistema braile, eu não conseguia ainda me locomover sozinho, e daí eu tinha que contar com a ajuda de terceiros. Tinha que também buscar livros através da Fundação Dorina, em São Paulo, que eles distribuem gratuitamente. Aqui tinha uma associação, Ronaldo, para lhe ajudar também? Já tinha? Já tinha. Eu participei da Escola de Cegos durante um tempo, durante 13 anos, onde aprendi o sistema braile. E, como eu disse, também procurei, através de parcerias, buscar livros no Instituto Benjamin Constant, no estado do Rio de Janeiro, que é a primeira Escola de Cegos da América Latina, criada em 1854. E de forma que eu procurei me incluir no mundo. Eu não fiquei esperando que as coisas ocorressem, acontecessem. Participei de alguns cursos por correspondência na Escola Hedley para o Cego no Brasil, que infelizmente foi extinta, e que era mantida na ocasião pela Embaixada dos Estados Unidos, onde vários cegos do país e do mundo podiam participar de diversos cursos, mesmo à distância. E quero dizer que eu me sinto uma pessoa feliz. Eu não me sinto uma pessoa que possa aceitar o ostracismo, aceitar a cegueira como uma infelicidade, e procuro superar os meus limites a cada momento, a cada instante. E mais, aquilo que pude aprender, que pude adquirir de conhecimentos, transmiti-los para a minha categoria, para os meus amigos, pessoas com deficiência visual de Natal e de todo o Rio Grande do Norte, através da nossa luta por respeito, por acessibilidade, pelo resgate da imagem das pessoas com deficiência visual, pela dignidade, pela cidadania, e principalmente, por mais que seja utópico, pela isonomia, pela igualdade de oportunidades, por mais que seja utópico. Elenildo, você conheceu nessa fase Ronaldo, ou foi só depois? Foi depois. Mas eu tenho uma pergunta muito interessante para o Ronaldo. Ronaldo, qual foi a maior dificuldade na sua infância, a gente está retornando à sua infância, para se adaptar a essa situação? Já que não foi uma situação que você contraiu diretamente, foi indiretamente por motivo de uma doença. Como é que foi para se adaptar a esse sistema aí todo? Muito difícil. O braile requer um tato muito apurado. Braile é a forma de leitura e escrita para as pessoas cegas. As pessoas com baixa visão, elas leem em escrita aumentada, que são letras ampliadas. E eu tive realmente muita dificuldade, mas, felizmente, consegui superar os meus limites através de muito esforço. E hoje tenho essa grande satisfação de ser um dos melhores leitores braile do Rio Grande do Norte e do Brasil. E isso, para mim, é muito especial, pois, mesmo que hoje nós tenhamos todo um aparato de tecnologias assistivas, a internet ao nosso dispor, nós não podemos jamais nos distanciarmos do sistema braile. Esse sistema que foi criado na França no século XVI e que propicia a pessoa com deficiência o acesso à cultura, ao saber, ao conhecimento, de forma que, mesmo você tendo livros em diversas matrizes digitalizados em áudio, o braile é insubstituível, ele é fundamental, pois é o nosso contato com as palavras, é o nosso contato com as letras, com a simbologia. E as tecnologias assistivas, elas são acessórios, elas são ferramentas computacionais, através de programas de voz que nós temos, onde, desde criança, você já pode lidar com essas ferramentas. O DOSVOX, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o JAWS, o NVDA, são programas, leitores de tela, que permitem à pessoa cega tudo o que ela digitalizar no computador, ela ouvir naturalmente. E hoje, até mesmo os celulares são adaptados, os remédios estão vindo em braile, e diversas outras melhorias estão acontecendo, para que a qualidade de vida da pessoa com deficiência visual seja realmente bastante ampliada, e que nós possamos ter um mundo com menos desigualdades sociais. Professor Ivonez, eu acho que tem uma pergunta para você. Eu só perguntaria, Ronaldo, quando surgiu, quando um grupo de amigos, sentiu a necessidade de que no Estado não tinha uma associação de luta pelos direitos das pessoas cegas desse Estado, e que ele teve a grande iniciativa, eu gostaria só que ele contasse um pouco dessa trajetória dele. Na verdade, a criação da Sociedade dos Cegos... Antes de você responder à professora Ivonez, eu gostaria de perguntar uma pergunta que você poderia depois emendar um pouquinho. A reação de seus pais quando você ficou cego? É difícil, é muito complexo. Pessoas que, na verdade, lutaram bastante para que eu pudesse recuperar a minha visão, mas que, infelizmente, naquele momento foi impossível. É uma reação de choque, é uma reação terrível, lógico, mas que, aos poucos, têm que se conformarem e entenderem que Deus determina, Deus não pede, Deus não solicita, Deus, Ele, simplesmente, Ele outorga. E nós não podemos fugir dos desígnios de Deus. Respondendo à Sociedade dos Cegos do Rio Grande do Norte, foi uma iniciativa nossa de fundar essa instituição, entendo que ela tem dado os resultados, e foi para garantir o respeito às pessoas com deficiência visual. Nós não podíamos continuar segregados no ostracismo, sem participarmos do movimento nacional, sem podermos participar de programas como estes, que existem na imprensa do Rio Grande do Norte, que eu tenho a honra de ter participado dos programas mais importantes que são exibidos nessa cidade e nesse estado, e que nós conseguimos chegar, por exemplo, a sermos palestrantes no Superior Tribunal do Trabalho, no TST. Nós tivemos o privilégio de ser palestrantes na Infraero e também de sermos conselheiros do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão vinculado à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Então isso prova que a sociedade dos cegos foi de vital importância, foi de um exemplo grandiloquente. E nós lutamos pela inviolabilidade dos direitos das pessoas com deficiência, no que preconizam a Carta de Salamanca, a Convenção Internacional da ONU, o Protocolo de Quioto, e, mais recentemente, a Lei 13.146, de julho de 2015, onde lá estabelece todas as garantias coletivas e individuais para o bem-estar das pessoas com deficiência. Sim. É outra coisa que eu gostaria de, não sei se é Elenildo, né? Também, mas ele disse que lhe conheceu só depois, na parte de rádio. Aí você já... foi depois da sua infância, né? Sim. Mas ainda durante a sua infância, não só a infância, até a adolescência, quando que você sentiu a sua necessidade, ou se sentiu nessa época, de estudar, de fazer algum curso, né? Veja bem, nós não podíamos pensar em progredirmos, em crescermos, em avançarmos, se não tivéssemos uma profissão. E uma profissão que fosse chamativa, que pudesse influenciar. E a comunicação sempre foi um sonho, de minha parte. E eu acredito que o homem é do tamanho do seu sonho. Se ele sonha pequeno, infelizmente, o seu sonho não se tornará realidade. O rádio, como falei, é uma paixão indecifrável. O rádio é fundamental na vida de qualquer dirigente. Nós temos grandes homens públicos nesse país, que foram jornalistas, radialistas. E eu entendi que, antes de mais nada, para que pudesse chegar ao mundo de uma forma bastante transcendental, eu tinha que ter uma profissão dessa grande eloquência e dessa importância, que é o radialismo, que, ao meu ver, não difere tanto do jornalismo. Sim. Então, foi nesse campo, nesse sentido, que eu percebi, que eu deduzi, que eu concluí a necessidade de estudar, de fazer esse curso de radialismo, e de, hoje também, ser filiado à Associação dos Cronistas Esportivos, do Estado do Rio Grande do Norte, a CERN, e também ser sindicalizado, ou seja, legalmente radialista, com DRT 819, matrícula no Sindicato 2023. Então, é fundamental que a pessoa com deficiência tenha uma profissão por apresentação social e para que possa influenciar as pessoas através do poder do convencimento ou persuasão. Bom, essa parte da sua profissão, nós vamos ver no próximo bloco. Então, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Memória Viva e voltaremos dentro de alguns instantes.